A mesa ficou quase pequena para a quantidade de entorpecentes, arma, munições, dinheiro, celulares, relógio e diversos deschavadores usados como moedor de ervas. Todo o material foi apreendido pelas polícias civil e militar durante a operação realizada em Porto de Móis, interior do Pará. A ação iniciou por volta de 10 horas da manhã, quando os policiais fizeram uma abordagem a Josielson de Souza Reis. A polícia suspeitava que Josielson estaria vendendo entorpecentes pelas ruas do bairro. Durante a revista, ele ficou nervoso e ainda tentou esconder nas partes íntimas uma porção semelhante ao crack e outra que seria cocaína. A irmã dele também foi abordada em outra motocicleta. Dentro do baú da moto estavam mais cinco porções de crack prontas para venda. Ambos foram presos e levados à delegacia da cidade. Na delegacia, Josielson confessou ser o dono da droga e informou que na residência da mãe, onde morava com a companheira, havia mais drogas, dinheiro em espécie e uma arma de fogo. Com as informações, a polícia civil foi acionada e chegou até a kitnet. Ao revistar o local, os policiais encontraram três pedras de crack sob a cama da irmã, Josielma de Souza Reis, e diversos materiais que seriam utilizados para embalar a droga, além de um revólver calibre .38 com a numeração raspada e munições. Aos policiais, a companheira de Josielson afirmou que o material pertencia a ele e a Romax Lopes da Cunha, um suposto parceiro de vendas dos entorpecentes. Romax foi encontrado na frente da vila e, após revista, três porções de crack foram localizadas no bolso dele. Na casa de Romax, a polícia encontrou mais materiais de embalagem e uso de drogas. Além das prisões e apreensões relacionadas ao tráfico de drogas, quelônios foram encontrados em situação de cárcere, configurando crime ambiental. Os animais foram soltos pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, conforme a Lei Ambiental 9.605-98. A quantidade de animais apreendidos não foi informada. Os três suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia. A ação deve continuar na cidade. A Polícia Civil investiga o caso.